Olá, meus amigos que me acompanham nas redes sociais. Me pediram e hoje eu quero falar um pouco de câncer. Observem, nós estamos falando coisas, vivenciando as coisas, sem uma observação. Nós estamos sempre cuidando da nossa sobrevivência, da nossa própria vida. E às vezes não observamos bem as coisas. É por isso que algumas pessoas se destacam, porque elas pensam coisas diferentes de nós. Algumas, pelo poder, ficam o tempo todo buscando como andar na gente, como dominar a gente. Outras, por orientação, por terapias. Então, câncer, observa a sonoridade da palavra. Cân-cer. Para os angolanos, os moçambicanos, os portugueses, nossos irmãos que falam a nossa língua na África e na Europa, inclusive também na Indochina, ali na Indonésia, perto ali daquela região ali, é cân-cro. Então, cân-cer, cân-cro, significa um tom emocional. Erisipela, não tem emoção. Observa. Diabetes, não tem emoção. Quando você fala a palavra. Né? Gastrite. Agora, cân-cer. Cân-cer. Olha, você busca a sonoridade, olha. Cân-cer. Então, é uma doença ligada ao emocional. Não adianta você querer tratar a doença apenas a sua parte física. Você tem o chá da graviola, do hiperroxo, da unha de gato. Você tem a canela de velho. Você tem a copaíba, o óleo da copaíba. A imbaúba é maravilhosa no combate ao câncer. A jurema preta resseca muito o intestino, mas é também maravilhosa. Mas você vai fazer remissão. O que é isso? Ele vai recolher por uns tempos e pode voltar. E aí não fica bem, porque você não sente a presença do câncer. Então, observe se você tem essa doença. Se você é mulher e tem o câncer nas partes reprodutivas, observe se você não tem problema de relacionamento com a sua mãe. Se você tem câncer, observe se você tem dentro de você alguma mágoa, alguma raiva, alguma saudade profunda de alguém. Pergunte a doença. Por que ela está em você? Então, até eu já falava isso desde 2014, quando abriram as porteiras das redes sociais. Os primeiros foram Facebook, YouTube, os e-mails foram os primeiros nas redes sociais. Eu já falava isso. Câncer tem a ver com o emocional. Hoje, eu vejo Lair Ribeiro, Robson, o médico, dizer isso. Câncer tem a ver com a emoção. Ódio, mágoa, raiva, principalmente dentro da família, pode trazer para você o câncer. Então, se você tem ou conhece alguém que tem algum tipo de câncer, observa que o tratamento não será somente através de uma medicação. E eu estou recebendo a visita aqui de uma coisinha... Ei, vem cá, vem cá. Olha aqui, gente. Olha aqui. Eu estou sentado aqui. Como é que é o nome dele? É o Pipoca aqui, ó. Olha aí, eu estou recebendo a visita do Pipoca. Um abraço para você.